E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta, jogo novo aí no canal, Valentino Rossi, acabou de sair na Steam essa semana aí né? Bora nessa conhecer o jogo então, vamos lá! Bom, eu entrei para configurar o controle, a mocinha explica algumas coisas do jogo aí né? E a gente já passa aqui para calendário, vamos embora! Aqui é onde a gente escolhe as motos né? Então tem aí a TM450, a CRF450, 450SX da KTM e Yamaha YZF. Todas são 450 tá? Eu prefiro da Yamaha. Então vamos embora! Início da corrida, opções de corrida, assistência. Então assistência eu vou deixar aí, vou configurar aqui, lógico né? Que eu não gosto de frenagem automática. Então a gente desabilita aqui, conjunto de freio, a gente freia a plaseira e a dianteira. Ajuda de pilotagem, não quero. Baixar o piloto né? Na hora de derrapar automático, isso é legal. Trajetória também, por enquanto eu deixo né? E voltar, se acontecer alguma coisa a gente tem a opção de voltar. Assim tá bom! E agora sim, opções de corrida. É, comprimento, comprimento, três voltas, sessões, médio aí, médio né? Danos desligado eu deixo no momento, porque eu não conheço o jogo direito ainda né? Vamos lá! Na Itália, corrida, flat track. É, todo mundo sabe que o Valentino Rossi corre nas motos mil né? Deixa, vamos assistir aí. É, todo mundo sabe que o Valentino Rossi corre nas motos mil né? É, todo mundo sabe que o Valentino Rossi corre nas motos mil né? E por que que tá correndo nessas baixas e tipo pista né? De terra. É que ele faz o treinamento na terra, pra depois ir pra asfalto. Vambora então? Então? Ai 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 ai, será que eu paro na pista? Já sai, já sai com tudo aqui. Simbora! Sai pra lá tio. Olha os caras chegando dando coisa. Já dou uma empinada aqui já, quer ver? São três voltinhas né? Olha rapaz, tem um lugar pra pular ali rapaz. São as mesmas produtoras do Raid e também da Ducati né? Tem que tomar cuidado pra não bater, que se não você bate no cara e você acaba caindo. Vai dar empinada aqui ó, opa! Ó, opa! Será que anda uma roda? Ó, eita! Vai já, vai brincando, vai. Vai passar não tio. Primeirão ainda. Já já os caras passam, eles chegam batendo na gente cara. Aí ó, já bato e derrubam eu. Me derruba, vou derrubar ele. Ó, tio tá querendo derrubar eu. Ó. Ó, deitadinha. Comecei a deitar, Bobão. Deitado de cara na grama. Vai vendo. Ó lá, ó lá. Vai deitar de cara na grama. Ah! Sai pra lá. Olha, passou uma arranca rapaz. Passar todo mundo aqui agora. Ó, tem uma roda ainda, hein. Vai já, vai já. Anda com essa bagaça aí, mano. Muito divertido o jogo, cara. Muito divertido. Eu não, eu, 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 não cheguei nem, nem perto de um, tipo, isso aqui é tipo motocross, né. A maioria dos jogos motocross que eu joguei, cara, jogabilidade é lixo. E essa aqui a jogabilidade tá show de bola, cara. Isso porque não é motocross, né. Esse aqui é só treinamento, né. Que deu pra mim entender um pouquinho do jogo também, que eu tava dando uma olhada. Parece que a gente vai andar de carro, cara. Ele faz alguns aquecimentos também. O cara anda de moto e treina com carro. Vai vendo. Pouco louco, né. Vai entender. Última volta. Vamos lá, Jean. Vamos lá, Jean. Dá um totó no tio e manda ele lá. Olha. Era quase que ele mandaram eu pra fora da pista, assim. Olha o tio querendo mandar eu fora da pista. Ih, passaram muito. Não pode, não. Vou cortar todo mundo aqui, ó. Falei. Tamo chegando, tamo chegando. Mantenha assim, Jean. Mantenha o foco. Foco na grama. Ah. Ah, passou. Tem mais duas curvas só. Ah, tio. Vai derrubar eu, tio? Qual é, mano? Mal uma curva só. Ah, perdi muito embalo. Ah, ganharam. Cheguei em primeiro. Será? Vamos ver. Cheguei em terceiro, cara. Pega nada. Depois eu mudo o nome do personagem ali. Tá de bom tamanho. Bom, é isso aí. Começamos de volta aí bombando. Espero que vocês tenham curtido. O canal é só simulação. Vamos nessa, né. Eu vou fazer um vídeo dando explicação pra vocês, tanto aqui, como no outro canal. Se você não conhece o outro canal, tá na descrição do vídeo aí, né. Place, place, place. Beleza? Bom, já sabe. Quem curtiu o vídeo? Aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo. Pra ajudar aí o nosso canal. Se você não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal. E conforme eu sempre falo, pra você não perder mais vídeo, clica na engrenagem que tem perto da onde você se inscreveu aí, que é o número de inscritos. Tem uma engrenagem. Clica ali, vai abrir uma janela. Marca a opção receber a notificação, todas as notificações desse canal. Assim você não perde mais nenhum vídeo. Beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Fui.